Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Escola Municipal, Capitão Morbelo Vendramini, terceiro ano. Sejam bem-vindos a mais um mês, o mês de outubro. Bom dia, turminha linda! Então aí a nossa data de hoje, Três Corações, 1º de outubro de 2021. Escola Municipal, Capitão Morbelo Vendramini, professora Silvani Santos, o seu nome completo. Nosso tema deste mês será a criança e o convívio social. Você sabia que todas as crianças têm direito? Então olha aí, vou ler para vocês a letra da canção da Toda Criança Tem Direito, Da Abelhinha à Ovelhinha. E o link vai estar lá no grupo da turma. Combinado? Toda criança tem o direito de viver sem preconceito de raça, de crença ou de cor. Direito de ser livre. Tem um nome, uma nação. Direito de ser protegida. Para crescer, ser um cidadão. Direito das crianças vamos todos defender. Se assim fizermos, o nosso mundo vamos ter. Toda criança tem direito a ter uma família, ter uma moradia e amor, respeito e educação. Direito à saúde, ao lazer, alimentação. E se for especial, muito mais cuidado e compreensão. Direito das crianças vamos defender. Se assim fizermos, o nosso mundo vamos ter. Toda criança tem direito de não trabalhar. Não pode ser explorada, oprimida ou usada. Mas pode aprender a viver a solidariedade. Semear a paz para acolher a fraternidade. Agora vamos para a atividade. Você vai escrever aí no seu caderno, com bastante capricho, o alfabeto. Todas as letras do alfabeto, separando com o hífen. Então, e para você que já está treinando aí a letra cursiva, você vai escrever de letra cursiva. Combinado? Então, A, B, seguindo a ordem cursiva. Depois eu vou estar colocando aqui para vocês, lá no grupo também, o modelinho da letra cursiva. Combinado? Então, aí no texto, toda criança tem direito de ser livre, ter um nome e uma nação. Agora aí, peça ajuda para a sua família e consulte aí a sua certidão de nascimento, né? E você vai copiar algumas informações que estão aí na sua certidão de nascimento, que é um documento, que é o primeiro documento que você tem, né? E essas informações são sobre você. E você vai colocar aí no seu caderno o seu nome completo, de acordo com a sua ficha aí, com a sua certidão de nascimento. O nome da sua mãe, o nome do seu pai, né? Onde que você nasceu, em qual cidade, o dia, o mês e o ano. Combinado? E agora, você vai observar essas fichas aí, né? Com alguns direitos das crianças, né? Tá vendo? Observe aí que tem essas fichas com alguns direitos. Você vai, então, escrever aí no seu caderno essas fichas, né? Completando, né? Quando você for escrever no seu caderno, completando aí no seu caderno, quando você for escrever, já colocando na ordem alfabética, certo? E aí, preenchendo aí a letra inicial que está faltando para a gente poder completar essas fichas aí. Depois que você fizer isso, você vai produzir um texto do seu jeitinho aí, né? Lembrando aí das dicas que a gente está sempre colocando. Começo de texto, letra maiúscula, né? No começo da frase, nome de pessoas, de lugares, nomes próprios. Sempre devem ser escritos de letra maiúscula, tá? Para você que está misturando aí as duas letrinhas. Combinado, pessoal? E você agora vai desenhar aí no seu caderno e o calendário do mês de outubro. Aliás, estamos no mês de outubro. Também vou colocar para vocês aí. Eu já coloquei, mas vou colocar novamente. O calendário do mês de outubro, combinado? E aí, depois que você fizer o calendário, né? Que através do calendário a gente marca o tempo, né? As medidas de tempo. Você vai olhar lá na sua certidão e vai ver qual foi a hora que você nasceu. Hein, criança linda? Lá tem registrado o horário do seu nascimento. Coloca aí no seu caderno que eu quero ver depois. Combinado? Então, ó, até a próxima aula. Nós vamos aproveitar aí o final de semana. Combinado? Fiquem com Deus e que Deus nos abençoe. Beijos. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Obrigado.